Bem-vindo, Câncer. Obrigado por ouvir sua leitura de 27 de fevereiro de 2023 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números para hoje, amor, saúde, trabalho e família. Então se inscreva ao canal, para não perder nada. As pessoas podem levá-lo a lugares muito inesperados hoje, Câncer, mas, por mais que você goste de saber exatamente o que está acontecendo o tempo todo, acho que seria melhor se você apenas seguisse o fluxo e seguisse a multidão onde quer que fosse. Liderar A intuitiva lua está se movendo por Touro e sua 11ª casa de grupos sociais e comunicações globais, e enquanto ela estiver lá, ela se alinhará exatamente no mesmo grau que o rebelde Urano. Urano é o planeta da surpresa, então, por natureza, é quase impossível adivinhar o que ou quem ela trará para a sua vida, mas graças à mistura harmoniosa dessas duas energias, parece que você ficará muito feliz em acompanhar o que quer que seja. Programa vem em sua direção. Como o Touro rege as finanças, preste atenção a todas as conversas e interaja com todos que encontrar. Alguém do nada pode acabar sendo o link para o seu próximo grande projeto. O universo irá abençoá-lo com uma sensação de otimismo e segurança esta manhã. Lula, querido Câncer, graças a uma troca celestial entre a lua de gêmeos e o auspicioso Júpiter. Você também ficará mais consciente de como as outras pessoas confiam em você, inspirando-o a encontrar sua força e senso de valor. Uma energia de cura permeará o ar no meio da manhã, quando o Kiron for ativado acima, permitindo que você faça as pazes com a forma como seu caminho se desenrolou até agora. No entanto, você deve continuar a se esforçar para obter mais, especialmente quando Luna se aproximar de Marte no final da noite. Você pode ter recursos limitados que o impedirão de dar forma às suas ideias. Não fique ansioso, pois você terá a chance de fazer o trabalho de sua escolha até o final do dia. Você tem inclinação para o trabalho árduo e desfrutará da liberdade junto com as responsabilidades. O mundo exterior vai agitar esta manhã, querido Câncer, pois uma aliança cósmica entre a lua de touro e urano traz eletricidade para o coletivo. Suba a bordo com essas vibrações vibrantes, começando sua manhã com uma caminhada rápida, um tratamento especial no café ou rompendo com as rotinas tradicionais. No entanto, o clima ficará mais intenso no final do dia, quando Luna enfrentar Mercúrio, provocando irritabilidade em você e nos outros. Felizmente, você terá a chance de relaxar completamente quando o dia chegar ao fim e a lua se alinhar com Netuno, trazendo cura para sua alma. Você pode se sentir um pouco enlouquecido com seus projetos de trabalho ou escola hoje, porque eles têm muito mais detalhes do que você deseja lhe dar. Se você pegar um de cada vez, ficará bem, mas é lento. A lua passa o dia no signo logo atrás do seu, querido Câncer, apresentando um momento para refletir e digerir os eventos recentes. Ajudaria se você tivesse uma pausa em situações que o esgotam emocionalmente enquanto reconstrói a energia em um nível emocional. Este trânsito chama sua atenção para questões passadas, passadas ou privadas. Conectar-se com seu mundo interior ou intuição pode ser emocionante, e sua vida pessoal pode ser particularmente animada com o encontro da Lua com Marte nesta área oculta de seu mapa solar. Sentimentos e desejos podem ser poderosos e surpreendentes se envolver em assuntos previamente enterrados ou negligenciados. Preste atenção aos impulsos que podem funcionar contra você, considerando que muita coisa está acontecendo dentro de você agora e você pode precisar de mais tempo para processar seus sentimentos antes de agir sobre eles. Agora vamos contar como será com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e assim você nunca perde sua leitura diária. Dinheiro e sorte Observe onde sua mente vai enquanto você está no trabalho hoje, câncer. Se você não tomar cuidado, a Lua minguante em gêmeos pode levar a uma linha de pensamento interessante. Certifique-se de que seu estresse e ansiedade não estejam tirando o melhor de você durante esta lunação. Em particular, você precisará observar como reage aos aborrecimentos ao longo do dia de trabalho enquanto a Lua está em conjunção com Marte em gêmeos. A Lua também formará um cestil com Júpiter em Ares, então os outros perceberão prontamente como você reage às frustrações no local de trabalho. Você ficará bem. A Lua está fazendo você pensar com alguma contemplação sobre suas finanças, câncer. Este não é o melhor dia para tomar grandes decisões. Em vez disso, um pouco de pensamento solitário é uma boa maneira de gastar a energia do dia para que você possa ver tudo de uma perspectiva mais clara. Tente reunir seus pensamentos e reconhecer as áreas que estão causando confusão. Quanto mais você conseguir dividir seus pensamentos de uma forma que traga clareza, mais fácil você terá para tomar decisões importantes no futuro próximo, câncer. Números da sorte Seus números da sorte para 27 de fevereiro são 4, 8, 16, 24, 30, 17 Amor diário Quando se trata de relacionamentos, a confiança e a compaixão costumam ser mais importantes para você do que apenas uma vida amorosa feroz e escandalosa, câncer. Mas isso não significa que você não tenha desejos e fantasias indulgentes dentro de você que estão apenas implorando para serem explorados. Com todos os planetas diretos, você pode manifestar mais facilmente a vida amorosa que o satisfará em todos os níveis. Independentemente de ser solteiro ou apegado, a energia sexual começa como energia criativa dentro de você. Para ter sexo profundamente gratificante, é preciso também possuir amor próprio, autoestima e respeito próprio. Seu dia pode começar com muitos compromissos fora do seu relacionamento. Embora você deva estar tentando, isso pode perturbar seu parceiro. Independentemente da sua situação, seu parceiro pode ser muito exigente. Só a paciência resolverá as coisas. Você pode não conseguir reservar um tempo para se encontrar devido a seus compromissos, mas ambos tentarão se atualizar pelo menos por uma ligação. Seu relacionamento atingiu um ponto crítico algumas semanas atrás, e as coisas parecem levar um bom tempo para consertar. Esta semana, você corre o risco de comprometer as coisas. Definitivamente, não é um bom momento para dar um passo importante em seu relacionamento. Não há problema em discutir as possibilidades e consequências, mas evite executá-las. Espere pacientemente, ou você se arrependerá de fazê-los. Vale a pena considerar uma ausência ocasional de seu parceiro. Isso só vai aproximar vocês dois um do outro. Se vocês estiverem juntos, abra espaço para alguns momentos de silêncio e desfrutem de silêncios confortáveis. Respeite o espaço do seu parceiro, pois você espera que ele faça o mesmo por você. Uma abordagem calma é exatamente o que você precisa para facilitar as coisas com menos danos. Pode ser a pressão de trabalho pela qual vocês dois teriam que passar. Vocês dois têm agendas mais ocupadas do que o normal e isso pode lhe dar menos tempo com seu parceiro. No trabalho As mudanças são fortemente indicadas na frente de carreira. Se você está pensando em mudar de emprego, é provável que dê o passo final hoje. Você pode até chegar ao ponto de começar a treinar para algo que há muito deseja fazer. No processo, você terá que correr alguns riscos, mas eles compensarão a longo prazo. A lua está em touro hoje e na sua décima segunda casa. Isso traz o foco para quaisquer sentimentos negativos ocultos que você tenha sobre seu trabalho que possam estar comprometendo seu potencial de sucesso. Você se permite ver as coisas que não gosta no seu trabalho. A única maneira de mudar as coisas pelas quais você está infeliz é reconhecendo-as e sendo claro sobre o que precisa mudar. É muito mais fácil trabalhar com coisas que estão em seu campo de consciência, em vez de tê-las sabotando inconscientemente sua vida. Saúde Você tem que aprender a ser paciente consigo mesmo e com os outros. Podem surgir várias situações que o deixarão sem ganho, e para lidar com você mesmo nesses momentos, você precisa inculcar o hábito de esperar que as coisas certas aconteçam na hora certa. Faça uma caminhada de manhã cedo, e se puder, tente andar descalço na grama. Durante o trânsito da lua em gêmeos, você pode se sentir um pouco mais sociável e comunicativo, querido câncer. Este é um excelente momento para se conectar com outras pessoas e se envolver em atividades que permitem que você se expresse. Para aprimorar seu senso de auto-expressão e comunicação, tente usar um cristal Blue Lace Agat. Delicie-se com alimentos reconfortantes e nutritivos, como uma tigela quente de sopa ou um ensopado saudável para apoiar sua saúde geral. Tente conversar com amigos ou ingressar em um novo grupo ou clube para expandir seu círculo social. Família e amigos O dia é mais adequado para surpreender seu parceiro com um presente ou gesto romântico. Ultimamente, outras coisas têm exigido sua atenção. Você deu valor ao seu parceiro. Agora é hora de mostrar sua gratidão e ter certeza de que ela será retribuída de todo o coração. No entanto, ignorar seu parceiro hoje pode levar ao estresse no relacionamento. As pessoas vão surpreendê-lo hoje, câncer, mas, por mais que você não goste da ideia de surpresas, isso não precisa ser uma coisa ruim, na verdade, pode acabar sendo uma coisa muito boa. Afinal, a lua intuitiva está se movendo por touro e sua 11ª casa de grupos sociais e comunicações globais, então você provavelmente será direcionado para suas conexões um pouco mais do que o normal. Enquanto você está fora e conhecendo pessoas, pode acabar conhecendo alguém extremamente incomum que acaba sendo exatamente a pessoa que você estava procurando. Não deixe que essa conexão o surpreenda, ou talvez o faça, apenas saiba que é exatamente o que os planetas estavam planejando. A lua está passando o dia alinhada no mesmo grau que Urano, o planeta das surpresas, portanto, por definição, hoje será bastante incomum. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodiac Atraction sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!